Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, juntamente com o Senai, para disponibilizar maior número de vagas para a população de Alto Araguaia e em especial os usuários da política social, Feijão no Fogo, ProFamília, Bolsa Família, que tem de fazer os cursos de qualificação. E a gente aproveita para lembrar o ProFamília nos procurar para fazer as inscrições nessas vagas que tem agora. Os cursos que tem são 30 vagas para o curso auxiliar administrativo, a idade mínima de 15 anos, são 30 vagas para operador de computador, a idade mínima de 14 anos tem no período matutino e noturno. Então, são duas turmas de curso e 20 vagas para o curso de pintor de obra, que vai ser, esses cursos serão todos realizados no Senai. E temos também 20 vagas para o curso de salgadeiro. Esse curso vai ser realizado ali no serviço de fortalecimento de vínculos ali, no antigo PET, na Vila Aeroporto. Então, para algumas pessoas que não têm condução, não têm como vir fazer no Senai, quiser participar do curso de salgadeiro também, é um curso que dá para você já sair do curso fazendo um salgado, para ganhar uma renda logo. Tanto esse como de pintor, você já sai qualificado para ingressar no mercado de trabalho. Qualquer pessoa pode fazer inscrição para esse curso? Sim, qualquer pessoa pode estar fazendo inscrição. É um cuidado que a prefeitura tomou para atender também a população de Alto Araguaia, não só os usuários de benefício social. Os jovens, a partir de 14 anos, que ainda não têm um curso de qualificação profissional, o curso de informática é um básico que as empresas pedem para nós, na hora de fazer o encaminhamento, pode estar procurando ali o Senai também. Lembrando que, como a Nilva está sozinha no Senai, se quiser passar aqui já para preencher a ficha de acompanhamento no Acessuas de Trabalho, pode estar passando aqui que nós já preenchem a ficha. Ou os usuários que forem no período da noite também podem falar para ela, que é o usuário de benefício social, precisa de comprovar que está fazendo o curso, que o Acessuas vai estar acompanhando também esses cursos ali. O que é necessário para fazer a inscrição desses cursos? O RG, o CPF, no caso de não estar com o RG ter perdido, pode ser a carteira de trabalho nova com foto, que ela já tem os números do documento. É necessária a declaração de endereço atual, do mês atual, também a declaração de escolaridade assinada nessa semana. Não pode ser de outro mês, não. E está aberta até quando essas inscrições? As inscrições estarão abertas enquanto tiver vaga. É um número pequeno, assim, de inscrição, né, mas que avisando a continuidade dos cursos que já estão acontecendo. Então, se a pessoa quiser fazer, tem que procurar o mais rápido possível, tem um prazo para preencher as vagas para iniciar o curso. E o horário de atendimento aqui? O horário de atendimento aqui no Acessuas é da 1h às 5h da tarde. E o horário de atendimento no Senai é da 1h às 5h e das 18h às 22h. Tem algum telefone de contato? Aqui é 3481-2294 e no Senai é 3481-2967. Aproveitamos a oportunidade para lembrar os usuários do Profamília que a CETA já está pedindo para nós a lista dos usuários que estão fazendo os cursos de qualificação. Então, tem um representante do município, né, que é o Gonçalo, ali no CRAS. Ele já está em mão com os usuários que fizeram os cursos. E pedimos que quem não está fazendo, que é beneficiário do Profamília, do Bolsa Família, procurar o Acessuas ou direto no Senai para fazer os cursos de qualificação. Que o Ministério do Desenvolvimento Social, né, o MDS, ele pede para nós atualização todo mês dos dados dos usuários que fazem curso de qualificação. E a CETAS, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, também pede para nós. Quem não faz esses cursos que são beneficiários desses programas tem o perigo de ser cancelado? Sim, tem o perigo de ser cancelado os benefícios, né, porque é uma exigência diretamente das CETAS, que o usuário do Profamília, ele tem que fazer um curso de qualificação. A Prefeitura está entrando aí, oferecendo os cursos de qualificação gratuito, então é só aproveitar a oportunidade, que além de estar se qualificando profissionalizante, fazendo curso profissionalizante, ele consegue ingressar também no mercado de trabalho, né. É um auxílio que a assistência dá também para esses usuários. E aí